Bom dia galera, bom dia galera, aqui ó, isso aqui é uma multimídia Android, uma multimídia considerada top Os aplicativos dela você pode ver que é o mesmo aplicativo de celular, tá vendo ó, tem tudo aqui ó, vou clicar no YouTube agora Agora eu vou vir aqui ó, vou selecionar aqui ó, um violão gospel, aqui ó, escolhi o violão gospel, eu quero esse aqui ó Ó, rápida demais, aí o anúncio né, 5 segundos do YouTube, vou pular o anúncio Aí ó, que da hora, sem contar que ela tem o WhatsApp, tem a Play Store, Netflix, tem o GPS Waze, você pode baixar o que você quiser Aí ó, caixinha é essa aqui ó, tá tocando Vou dar uma pausa aqui ó Aqui ó Também não vou colocar bem de mais próximo aqui ó, ó Pra você ver ó O celular já era, pode guardar na gaveta Com essa aqui você não precisa de negócio de espelhamento, já ficou ultrapassado já Ó Iniciando o Waze, tá vendo Só que eu vou voltar aqui ó, que eu vou colocar no YouTube de volta pro vídeo, vai ficar muito grande Vem aqui ó Ó Peraí, volta aqui Aqui ó Top das galáxias, eu tenho aqui disponível hein Os feridos de alma são curados Os cativos sorridos de emoção Os enfermos de corrente são sanados Acordem o Waze! São incionou a coa pêta, olha só Não precisa de você de mim, não precisa de você, é esse você que precisa de você!